vai voltando lá o piloto do Rocogold, o H Fernandes atenção oitada partida para o nono e último páreo, Micareta, Miolo de Raia vai tomando a ponta, vai sacando um coribenteiro de vantagem, Multiplication em segundo Proud Mama, aparece em terceiro Great V, que avança por dentro, tomou a terceira avança, tomou a segunda, em quarto vai tomando Little Doll, em quinto lá por fora Proud Mama, vão entrar pela variante, na ponta ali por dentro, a Micareta, Great V, que avança por fora e tenta a primeira colocação, em terceiro, Nelson Sphinx em quarto, lá por fora Multiplication, entraram pela variante e a ponteira é a Micareta, livro 2 e 3, Multiplication, avança sobre a Gate V, que na luta pela segunda colocação, vão se aproximando da reta final, na ponta, Micareta número 5, na manta, Great V, que em segundo Multiplication, chegando em terceiro contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final, Micareta e a ponteira mantém o corba inteiro, um de luz, vantagem cá por fora, Multiplication em segundo vão cruzando a seta dos 300, a ponteira é Micareta, Multiplication vem forte por fora, vem tentar a primeira colocação, Micareta e Multiplication Micareta tem dois corpos, vantagem Multiplication em segundo, na ponta Micareta, tá brigando, mantém o corba inteiro Multiplication, avança por fora, Micareta resiste, Multiplication carrega por fora, Micareta tem vantagem, avança Multiplication, tá primeiro, ele virou a cabeça cruzam a faixa final primeiro Multiplication, segundo Micareta, depois Rústico, Grand Inimigo, até os demais, vamos aguardar o placar vitória de Multiplication, número 8 na tocada de E... E...